PLGG, eu tenho uma sogra ruim, mas não é ruim pouco não, é aquela sogra de piada. A bicha é tão ruim que se ela morrer vai dar três doenças, bomba, bexiga e sarampo. Se a gente queimar, jogar as cinzas no chão, não nasce mais nunca, macho velho. Aí me diga, no dia que ela morrer, no velório, se eu chegar lá cantando parabéns pra você e soltando fogos, eu cometo crime? Meu patrão, primeira coisa que eu lhe digo é, Debrei, Debrei, não diga isso da sua sogra não, mas vamos lá, vamos responder a sua pergunta. Se sua sogra é daquelas horríveis, se sua sogra é daquelas que só devia ter nascido com dois dentes, um paduê e outro pra abrir cerveja e ela morrer, e quando tiver lá na hora do velório, você inventar de entrar no velório cantando, ilari-lari-lari-é, ô, 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 ou então dizendo à frente de todo mundo, já vai tarde, desgraça, uma hora dessa essa véia tá entrando no inferno e o demônio tudo, minha rainha, seja bem-vindo ao seu lar, o cão dizendo, venha-se embora da curso de pós-graduação pra esse povo. Se você avacalha, se você esculhamba o velório da pobre da sua sogra, por mais rança e raiva que você tenha dela, você comete crime. E quer saber qual crime? O crime, patrão, será de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Crime tipificado no artigo 209 do Código Penal Brasileiro. Sabe como esse crime é caracterizado? Todas as vezes que você tiver uma cerimônia funerária em sentido estrito, ou seja, o velório ou os atos de sepultamento, e alguém com notória intenção, com notório ânimos de atrapalhar, perturbar, dificultar, causar algum tipo de constrangimento para as pessoas que participam dessa cerimônia, adotar condutas que de alguma forma possam inviabilizar ou pelo menos dificultar a realização ou a continuidade desta cerimônia. Assim sendo, se tu entra no velório da tua sogra, por mais alegre que você possa estar e começa a esculhambar tudo, começa a perturbar tudo, você incorre em crime, cuja pena é de detenção de um mês a um ano ou multa. Pegaram o bisu?